Ah, uh, uh, yeah, yeah Há pra ser a casa de moço, com robes e com o povo todo Tô aqui parvo à parte só por não gozar do povo Sou do fino e do tremouço, man, com táxi super Eu venho e super com ataques a suguer Não metas na colher, contigo que vá a mulher Porque venha quem vier ao pé de mim, não vai bater Ganda farda, camisola com tinto Ganda sarda quando o ponteiro aponta pra quatro e fim Tá a seguir, pra matança vou primeiro à vontade Vem rima, depois é a grança, vem após a tempestade Música não dá pra que no fundo não teme Tem mas e com um tio de vago, pra mim dá num meme Que ninguém pegue no que eu digo e digo ao meme Não ganhei no bife, tô cá na meme, a coisa do tema Esse tipo é um animal que fala, puta, é tipo o neme Eu só falo mal do povo, tipo o povo dos memes Motherfuckers, know who's the best Who's the best Who's the best It's the boss, they're all bosses Boss of all bosses Siga É o par mais par, que mais par Com mais alcool, mais zig zag, mais par Quem mais sabe, a vencer a cena mais pesada A foder, mais instrumentais que mais nada Tu metes água no beat, como sempre Um gajo vem e mete fogo, só pra beber água ardente Mas já risa com o talento, não tem importância Porque sarcasmo é rap, do caralho, passas a redundância Tanta anto que entende, que me chamam patroleiro Porém contra a petróleo, tanto esburecado que é gay Descertei-te a pôr maneiras no rap Já viste, já me chamou-se torto, à beira do rap Somos o teto, andas a desperdiça a papel Vou pailhá-lo do lado, como é que é daqui, há aqui o camel Nem, o povo grita, dá mel Queres chegar a nós, constrói-me a torre, um papel Abre-se-a do bel Tá-se pedido caramelo Chiqui-chiqui-blah Chiqui-chiqui-blah